Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 12 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. E nesse momento nós estamos na primeira parte, no capítulo 4, intitulado O Inferno. Estamos agora no item 9, que é o quadro do Inferno Pagão, certo Augusto? Então vamos envolver a nossa irmã Carlinha, que irá fazer a nossa prece de gratidão a Deus nosso Pai. Logo depois, o nosso irmão Augusto irá recordar rapidamente aquilo que nós estudamos no nosso último encontro. E vamos dar continuidade ao quadro do Inferno Pagão. Lembrando que pagão eram aqueles que os consideravam também, os politeístas, aqueles que acreditavam em vários deuses. Vamos orar, Carlinha? Vamos. Graças te damos, Senhor da vida, por mais essa oportunidade que tu nos permite de nos encontrarmos para o estudo, para o aprendizado, para recordar. A tua bondade nos acompanha todos os dias. Sabemos que a tua presença entre nós é constante e por isso te agradecemos. Ajuda-nos, Senhor, a sempre lembrar dessas lições, de ter comprometimento com esse trabalho, com esse estudo. E segui sempre com a luz do teu Filho e a tua presença sobre nós. Que assim seja. E aí, Augusto? No nosso estudo passado, no item 8, que fala sobre os limbos, Kardec nos fala que a Igreja admite uma posição especial, em alguns casos especiais, onde as crianças falecidas em ter idade, por não terem feito mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, mas não tendo feito o bem, também não lhes cabe direito à felicidade suprema. Diz a Igreja que elas ficam nos limbos, situação mista, jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam da bem-aventurança. E aí, estudamos também o quadro do Inferno Pagão, no item 9, o conhecimento do Inferno Pagão, Kardec nos diz, nos é fornecido quase exclusivamente pelas narrativas dos poetas, citando Homero, Virgílio e Fenelon. No item 10, que a gente está no item 10, ele nos descreve o aspecto lúgubre dos lugares, realçando o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis, reproduzindo as partes descritas por Fenelon no seu livro As Aventuras de Telemaco. Então, vamos lá dando continuidade, lembrando que o que o professor Denis Lá está fazendo, ele está trazendo todo o conteúdo que se fala em torno do Inferno, está trazendo dentro de vários pontos, várias crenças, várias teses, e ele ainda não chegou, ainda não está nos falando do que, como o Espiritismo fala do Inferno, tá bom? Então, nós estamos aqui nesse quadro do Inferno Pagão, né? A crença em vários deuses, né? Vamos lá, então? Vamos dar continuidade, Augusto? Continuando, o item 10. Secretamente animado por Minerva, nota da editora, tem uma nota, é uma deusa latina da sabedoria e dos artesãos, assimilada pelos romanos à Atena dos gregos. Telemaco entra sem medo nesse abismo. Lembra que Telemaco tem a nota que foi feita no estudo passado, mas é sempre bom relembrar que é a nota da editora 23. Filho de Penélope e de Ulisses, esse foi rei de Ítaca, uma das ilhas situadas ao longo da costa oeste da Grécia. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições e que eram punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldades. Aí notou muitos ímpios hipócritas que, simulando amar a religião, delas se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem ambições e zombarem das pessoas crédulas. Tais homens que haviam abusado da própria virtude, o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais acelerados de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria, violando todos os juramentos, sofriam penas menos cruéis do que aqueles hipócritas. Os três juízes infernais assim o queriam, por esta razão. Os hipócritas não se contentam em ser maus como os demais ímpios, porém querem passar por bons e concorrem por sua falsa virtude para que os homens não ousem mais confiar na verdade. Os deuses que eles zombaram e desprezaram diante dos homens empregam com prazer todo o seu poderio para se vingarem de tais insultos. Aqui ele diz assim, viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições e que eram punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldades. E aí eu peço para o nosso amigo Augusto e para a Carninha que está aqui ao nosso lado para comentar um pouco. Nós estamos lendo o quê? Eles estão falando do quê? Pautado em quê? Porque ainda há pouco estávamos a falando. Se nós falarmos do Homero e Vigílio, nós estamos falando de antes de Cristo. Mas aqui nós estamos... Quem está narrando? Quem está contando? Inspirado em quê? Aqui a gente fala sobre Fenelon. Fenelon que está sobre as aventuras de Telemundo. É um livro que ele escreveu. E Fenelon, como a Carninha estava dizendo, é de 1651 a 1715. E suas obras são? Fala um pouquinho, Carninha. Tratado da Educação das Moças, Fábulas, Diálogo dos Mortos e as Aventuras de Telemoco, que ele se baseou na obra de Homero e Vigílio, que é a Odisseia. E Telemoco, nessa obra, seria filho de Ulisses. E aí ele faz uma continuação, no século XVII, dessas aventuras de Telemoco, já nos mostrando aqui a hipocrisia da época. Então, para a gente entender, para todos nós entendermos, para a gente não ficar voando, lendo uma coisa que a gente não está entendendo. Então, nós temos um... Vamos chamar de poeta também, o François? Um escritor? Ele é escritor. Então, vamos pegar aqui um escritor, o François, 1651, 1715, ou seja, estamos aqui praticamente no finalzinho ali da Inquisição, já começa a cansar, foram muitos e muitos séculos. E ele se apoia no quê? Nos livros, nas anotações de Homero e de Vigílio, para falar do quê? Do inferno. Agora, obviamente, agora ele tem o subsígio de tudo aquilo que estava acontecendo, dentro da Idade Média. E ele está aproveitando e falava desse inferno individuais, principalmente dos maus reis. Ele aproveita que o inferno dos pagãos, ele é isso. Quando dos cristãos abrangem todo mundo, e dos pagãos, eles são individuais, o inferno. As penas são individuais. As penas são individuais. No cristão, as penas seriam coletivas. Coletivas. E aqui, nos pagãos, as penas seriam individuais. Vamos lá. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se bastante sobre a sorte dos maus reis, com vistas à instrução do seu régio discípulo. Por mais popular que seja esta obra, nem todos guardam essa descrição na memória, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação. A informação foi dada, mas ninguém... Porque o que que acontece? Esse régio discípulo é porque ele foi... Ele era professor do rei. E essa mensagem era pra ele também. Deixa eu pegar aqui. E ainda assim, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Pra gente entrar no clima, né, gente? Vamos entrar no clima do que o professor tá trazendo. E o interessante é que ele já coloca aí, a hipocrisia dos religiosos era de pior punição, né? Porque eles faziam... E aí a gente entra na Inquisição, né? Passavam de bonzinhos e... Havia um interesse material muito grande. Eram grandes hipócritas. E aí ele já... Isso já é uma supercrítica. Às vezes era assim, os então santo ofício olhavam pra Ligia e a Ligia tinha uma fortuna muito grande. Arrumava-se uma forma de perseguir, aprisionar a Ligia e ir para o quê? Confiscar todos os bens da Ligia. Foi feito muito isso. A Ligia era pecadora, mas eles eram piores do que qualquer homem. É porque como ele coloca aqui... E aí o François aqui aproveita pra... Não, ele até o... Ele coloca aqui, diz que... Porém, querem passar por bons e concorrem por uma falsa virtude, para que os homens não ousem mais confiar na verdade. Então eles estão sendo punidos por isso, né? Então, por essa falsa virtude... E acaba despertando uma descrença, né? Em relação a uma sociedade, em relação a eles, né? Poxa vida! Bora lá, mais um pouquinho. Do quadro do Inferno Pagão. Perto destes, aparecem outros homens que as pessoas comuns julgam pouco ou nada culpados, mas que a vingança dos deuses persegue imperdosamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores que louvaram o vício, os críticos perversos que procuraram manchar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que, julgando temerariamente as coisas, sem as conhecer a fundo, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. Então a gente percebe que o François, ele está colocando características e dizendo, olha, fulano assim, 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 foi pra lá. Quem fez isso, isso e isso, foi pra lá, né? Ele estava cutucando muito, né? Telemago, vendo os três juízes sentados a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes quais eram os seus crimes. O condenado, tomando a palavra, logo bradou. Nunca fiz mal algum. Todo o meu prazer consistia em praticar o bem. Fui sempre generoso, liberal, justo e compassivo. De que podem, pois, censurar-me? Minos, aí tem uma nota da editora, rei lendário da Creta, filho de Europa e de Zeus, era juiz do inferno com Eaco e Radamanto. Minos, então lhe disse, Não te fazemos nenhuma acusação quanto aos homens, porém, não devias menos a eles do que aos deuses? Que justiça, pois é essa, de que te vanglorias? Para com os homens, que nada são, não faltaste jamais a qualquer dever. Fostes virtuoso, é certo, mas só atribuíste essa virtude a ti próprio, e não aos deuses, virtude que eles te deram, porque querias gozar do fruto de tua própria virtude e te fechar em ti mesmo. Fostes a tua divindade. Mas os deuses, que tudo fizeram, e o fizeram apenas para si, não podem renunciar aos seus direitos. Tu os esqueceste, e eles também te esqueceram. Eles te entregarão a ti mesmo, pois quisestes pertencer-te e não a eles. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração. Este agora para sempre, separado dos homens, aos quais querias agradar. Este só contigo, tu que eras o teu ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muito tempo deslumbrou os homens ingênuos, vai ser confundida. Os homens, por não julgarem o vício e a virtude, senão pelo que lhes agrada ou incomoda, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derroga seus julgamentos superficiais, condenando muita vez o que eles admiram e outras vezes justificando o que condenam. Legal. E é interessante a gente lembrar, quando fala dos deuses, você vê a chamada, então você está pensando em quem? Mas em si? Você está servindo aos deuses ou a ti? Você está pensando nos deuses ou em ti? E quando a gente pega assim, para pensar o livro A Caminho da Luz, lá o Emmanuel nos mostra que o politeísmo surgiu justamente no Egito. Os então iniciados, eles sabiam da existência de Deus, desse Cristo, vamos chamar assim, desse ser responsável pela terra e da pleia de espíritos que seguiria esse governador, esse coordenador geral para o trabalho. Eles tinham essa crença, eles tinham essa certeza. Como é que vai revelar isso para o povo? Explicar tudo isso. Então vamos simplificar, vamos dizer que existem o quê? Vários deuses. Daí surgiu. E aqui você vê ele falando justamente do comportamento humano. E acho tão interessante que a gente vai lendo, daí me vê muito a imagem de Chico quando ele diz que muitos escritores, esses escritores antigos, na verdade eles eram o quê? Médiuns. Porque o conteúdo moral aqui é muito grande. A gente poderia pegar amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu coração. Deus em primeiro lugar. E não você se colocar. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E aqui nesse texto a gente percebe que a pessoa está fazendo a vontade de quem? É. Está valorizando mais quem? É. Muito bem inspirado, François. A estas palavras, o filósofo, como que fulminado por um raio, mal podia assuster-se. A complacência que tivera outrora em rever a sua moderação, a coragem, as inclinações generosas, transformavam-se em desespero. A visão do próprio coração, inimigo dos deuses, promove-lhe suplícios. Vê e não pode deixar de se ver. Ver a vaidade dos julgamentos humanos, aos quais buscava lisonjear em todas as suas ações. Opera-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se lhe revolvessem todas as entranhas. Já não é o mesmo. Não encontra apoio no coração. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão agradável, revolta-se contra ele, censurando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as virtudes que não tiveram, por princípio e por fim, o culto da divindade. Está perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso, do desespero. As fúrias... E aí tem uma notinha, né, Augusto? Posso lhe ajudar aqui. Nota da editora. Fúrias ou eríneas ou emênides, deusas da vingança, que os romanos chamavam fúrias. Eram três, Alecto, Tissifone e Megera. Adorei Megera. E tinham por missão punir os crimes dos homens. As fúrias não atormentam, porque lhes basta o ter entregado a si próprio, para que expie pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Procura os lugares mais sombrios para se ocultar dos outros mortos, mas é incapaz de esconder-se de si mesmo. Procura as trevas e não as pode encontrar. Uma luz importuna o segue por toda parte. De todos os lados, os raios penetrantes vingam a verdade que ele desdenhou seguir. Tudo que amava se lhe torna odioso como fonte dos seus males infindáveis. Murmura consigo. Ó insensato! Não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo. Não! Porque jamais amei o verdadeiro e único bem. Todos os meus passos foram tresloucados. A minha sabedoria não passava de loucura. A minha virtude, mas não era que o orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, o meu próprio ídolo. Agora me diga se isso não é um texto bem inspirado. para uma época em que nada pode, nem poder pensar você podia pensar, nem desenvolver a inteligência tu podia. E o cidadão me vem com um texto desse. O que ele está falando aqui de culpa, de remorso? André Luiz. André Luiz. Pronto. André Luiz chegando no umbral. Exatamente. É disso que ele está falando aqui. Ele tem como fugir disso? Não tem. E é isso que ele fala. Ele diz assim, revolta-se contra ele. Por que eu fiz? Por que a gente diz que para o Espírito dói mais? Porque sabemos. E engraçado é falar as fúrias, a vingança não perseguiam ele, era só ele mesmo. Exatamente. Nem precisa. Porque aí a gente aprende no Espiritismo. Quem é o nosso maior juiz? Consciência. Consciência. Eles só entregaram ele a ele mesmo. É. Deus, se você não render nada a ele, ele vai te punir. Quem está punido são os deuses. Tem os três juízes e o cara vai dizer, ah, eu fiz bem, eu fiz a caridade, mas isso não importa. Você fez isso, mas isso não importa para Deus. Importa se você adorar Deus. Mas se você adorar como você não adorou Deus, você vai ficar aí, você vai ter esse remoto, essa culpa, você vai ficar no inferno. E aí, isso é contando de uma outra forma, como uma fábula, isso nada mais vai fazer não. Agora a gente para, a Mita está falando aqui em relação ao medo do que está sendo esperto. Aí volta a nossa fala lá no iniciozinho do livro A Gênese de hoje. Como que falamos com criança? É da mesma forma que falamos com adulto? Entendeu? Então, para uma época, para um período, inclusive hoje, para muitos só serve se for através do medo. Se não for, não vai não. Tal qual a gente falava com as crianças. Cuidado que senão o homem do saco vai passar e vai te levar. não é verdade? Era a forma mais, vamos dizer assim, mais rápida da gente dizer menino, sossega aí. E despertando o medo. Mas assim, quando a gente tira o espírito da letra, daí eu falo realmente porque eu acredito que ele foi muito inspirado, apesar da intenção, do medo, como a Mita está trazendo. Mas o que ele está falando aqui é da dor que ele carrega no mundo íntimo. Da culpa que ele traz. Então, ou seja, quando a gente fala de uma inspiração, a gente fala de um médium. Quando a gente fala de um médium, a gente fala de um filtro. E quando se passa por um filtro, leva a algo do filtro. Então, a ideia central aqui, que é o que a gente tem que ver o espírito da letra, é entender que a maior dor que ele está sentindo, não é como ele usa o termo aqui, das fúrias, né? É a dor que ele carrega onde? Olha, diz, as fúrias não atormentam porque lhes basta o ter entregado o quê? A si próprio. Acho que essa é a ideia. Para que expie pelo coração, pelo sentimento, a vingança dos deuses que foram o quê? Desprezados. E a gente fala assim, quem são os deuses desprezados? Como é que eu desprezo a Deus? Fazendo a minha vontade e não a vontade dele. Atendendo os meus caprichos e não a lei. Então, o que que diz o nosso Senhor Jesus? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ponto. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Então, o que que nos falta quando os espíritos nos chamam de desobediente? Nós não estamos obedecendo a lei divina. e o fato de não estarmos obedecendo a lei divina, a gente está ralando até hoje. Porque seguir a lei divina, seguir o bem, o amor, é sinal de evolução. É sinal de menos dor. É sinal de chegar mais rápido aonde devemos chegar. Atender aos nossos caprichos, retarda a nossa evolução e nós sofremos muito. Mas não é pouco, não. Sofremos porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, ao invés de me aproximar da luz, eu me aproximo das trevas. Então, a gente tem que pegar o texto e tirar o espírito da letra. Entender o texto dentro do contexto. Mas, mesmo para o século XVIII, eu olho para esse texto e acho muito rico de informações. E a gente percebe, volta a falar, a fala de Stico, que muitos escritores, na verdade, eram o quê? Médiuns. Só para finalizar esse parágrafo, Augusto. Finalmente, Telemaco avistou os reis condenados por abuso de poder. De um lado, Vingadora Fúria apresentava-lhes um espelho que lhes mostrava toda a monstruosidade de seus vícios. Aí, viam, sem poder desviar os olhos, a vaidade grosseira e ávida de ridículos louvores. Vamos parar aí, porque realmente vai dar pano para a manga. Mas, aonde é que está todo o mal de Telemaco? Finalmente, Telemaco avistou os reis condenados por abuso de poder. Aí, o que ele diz? De um lado, Vingadora Fúria apresenta, lembra Fúria, as deusas, apresentava-lhe um espelho que lhes mostrava toda a monstruosidade de seus vícios. Onde estavam os vícios? Neles próprios. E eles viram isso o quê? No espelho, ou seja, olha para dentro de ti que todo o mal está dentro de nós. as fúrias só apresentaram o espelho. É como se dissesse, eu não preciso fazer mal a ti porque o mal já está dentro de ti. Você só tem que enxergar. Então, ainda há pouco, nós estávamos lendo o livro dos médios e o que que o São Vicente nos falava? O que que a gente falou tanto? Gente, primeiro a gente tem que olhar no espelho para ver a quem nós estamos servindo. Então, se em grupo, se em um centro espírita eu sou aquele que estou unindo, eu sou aquele que estou amenizando as dificuldades, eu sou aquele que não cria o polêmico, eu estou servindo a quem? Mas se eu sou aquele que cria o polêmico, que fofoca, que coloca um contra o outro, eu estou servindo a quem? Mas para isso eu preciso me olhar para eu saber a quem eu estou servindo. É o autoconhecimento, é o autoconhecimento. E eu lembrei aqui também do livro Pensamento e Vida, Mente, Espelho da Alma, em qualquer parte onde eu esteja. Muito bom, muito bom mesmo, muito bom material, muito bom. Nós vamos voltar a esse parágrafo, porque é muito rico. Ele está falando aqui do inferno pagão, mas a gente percebe que não foi à toa que Kardec colocou aqui. Ele escolheu tópicos. Então, vamos estudar. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O livro A Caminho da Luz, lá o Emmanuel nos mostra que o politeísmo surgiu justamente no Egito. Os então iniciados, eles sabiam da existência de Deus, desse Cristo, vamos chamar assim, desse ser responsável pela terra e da pleia de espíritos que seguiria esse governador, esse coordenador geral para o trabalho. Eles tinham essa crença, eles tinham essa certeza. como é que vai revelar isso para o povo? Explicar tudo isso. Então, vamos simplificar, vamos dizer que existem o quê? Vários deuses. Aqui você vê ele falando justamente do comportamento humano e acho tão interessante que a gente vai lendo, aí me vê muito a imagem de Chico quando ele diz que muitos escritores, esses escritores antigos, na verdade, eles eram o quê? Médiuns. Porque o conteúdo moral aqui é muito grande, a gente poderia pegar amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu coração, Deus em primeiro lugar, e não você se colocar, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E aqui nesse texto a gente percebe que a pessoa está fazendo a vontade de quem? Deus. Está valorizando, mas quem? É. Por que a gente diz que para o Espírito dói mais? porque sabemos. Porque aí a gente aprende no Espiritismo, quem é o nosso maior juiz? É a consciência. Para uma época, para um período, inclusive hoje, para muitos só serve se for através do medo. Se não for, não vai não. Tal qual a gente falava com as crianças. Quando a gente tira o Espírito da letra, daí eu falo realmente porque eu acredito que ele foi muito inspirado, apesar da intenção, do medo. Mas o que ele está falando aqui é da dor que ele carrega no mundo íntimo. Da culpa que ele traz. Então, ou seja, quando a gente fala de uma inspiração, a gente fala de um médium. Quando a gente fala de um médium, a gente fala de um filtro. E quando se passa por um filtro, leva a algo do filtro. Então, a ideia central aqui, que é o que a gente tem que ver o Espírito da letra, é entender que a maior dor que ele está sentindo é a dor que ele carrega a si próprio. Como é que eu desprezo a Deus? Fazendo a minha vontade e não a vontade dele. Atendendo os meus caprichos e não a lei. Então, o que que diz o nosso Senhor Jesus? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Então, o que que nos falta quando os Espíritos nos chamam de desobediente? Nós não estamos obedecendo a lei divina. Seguir a lei divina seguir o bem, o amor, é sinal de evolução. É sinal de menos dor. É sinal de enxergar mais rápido aonde devemos chegar. Atender aos nossos caprichos, retarda a nossa evolução e nós sofremos muito. Mas não é pouco, não. Sofremos por quê? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, ao invés de me aproximar da luz, eu me aproximo das trevas. Olha para dentro de ti que todo o mal está dentro de nós. Você só tem que enxergar. Primeiro, a gente tem que olhar no espelho para ver a quem nós estamos servindo. Preciso me olhar para eu saber a quem eu estou servindo. é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, recebo um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo. E aos amigos espirituais aqui presentes que sempre, sempre nos inspirando e nos conduzindo. Muito obrigada, Senhor, e se for da Tua vontade com a Tua permissão, até o nosso próximo encontro. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.